E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vai ser aquele vídeo que vocês adoram, estrada na íntegra, só que é uma estrada muito, muito, muito especial e icônica, porque é a chegada em Ushuaia, na Patagônia Argentina, a cidade conhecida como o fim do mundo, né? É isso aí, gente. A gente está aqui numa cidade que se chama Toluín, né? 100 quilômetros antes, né? Então, a gente vai percorrer aí cerca de uma hora e meia até chegar no ícone, né? No sonho, que é o Ushuaia. E essa estrada é muito linda. Então, é por isso que a gente decidiu gravar ela na íntegra, para vocês acompanharem também juntinho com a gente. E agora, gente, ó, vira o celular e aí vocês vão vendo as paisagens maravilhosas, né? Também. Exatamente. Partiu. Partiu. Boa viagem, então, para todos nós. Apartem os cintos e vamos embora. Vocês vão escutar a gente falando no rádio de vez em quando, porque a gente já explica o motivo. Estamos prontos, pessoal. Partimos. E a gente está aqui, pessoal, no rádio, porque a gente está conduzindo uma expedição de motorhomes. Se você está chegando agora aqui no canal, Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Luana. E nós somos viajantes em tempo integral há quase quatro anos. Quatro anos vivendo um motorhome e viajando pelo Brasil, pela Argentina, uma parte do Chile. E nesse período todo, nós nos transformamos em uma agência de viagens, passamos a fazer expedições de motorhome com os nossos seguidores. E nós estamos, nesse exato momento, fazendo uma expedição de motorhomes até Ushuaia. E esse motorhome que vocês viram agora, no início do vídeo, quando a gente mostrou as nossas caras, é a nossa casa. A gente mora nessa casa já há praticamente quatro anos. E a gente viaja. E agora também a gente tem o prazer de conduzir grupos. Pessoas maravilhosas viajam com a gente também. É isso aí, gente. E esse tipo de vídeo aqui, a gente faz de vez em quando no canal, sempre que possível. Porque é um vídeo que vocês gostam muito de ver as estradas, os nossos comentários. Vocês literalmente sentam no banco aqui com a gente e viajam junto. Então a gente, de vez em quando, vai mudar o ângulo da câmera, deixar mais aberta. Vocês estão vendo um negocinho preto no canto, que é o suporte que está segurando o celular. E nesse exato momento, vou até dar um zoomzinho aqui, a gente está passando, chegando aqui com a vista do Lago Fagnano. É um lago lindíssimo. É um marco aqui, que faz fronteira do Chile com a Argentina. E aqui começam as paisagens maravilhosas, as montanhas nevadas no horizonte. Muito lindo. Pessoal, vocês começaram a pegar aqui o puro creme do milho verde. O must, nessa última hora e meia que vocês vão percorrer com a gente. Porque até agora, a paisagem não era assim. É a partir de agora que vai começar a mudar. A gente pegou muito deserto, muita estrada. Hoje está sendo o nosso oitavo dia de viagem. E o pessoal está empolgado aqui, gente. É o sonho de muita gente. Olha só essas montanhas nevadas, gente. Que coisa mais linda. Aqui na nossa direita, é o Lago Fagnano. Esse lago é imenso. E ele faz fronteira com o Chile também. No meio desse lago tem a fronteira da Argentina com o Chile. É um lago maravilhoso. E foi o que o pessoal aqui acabou de falar. Nós estamos lá exatamente 100 quilômetros... Do paraíso. Do paraíso. De chegar no sonho, né? No tão esperado destino aí. Para todos. E se... Não entendi? É para repetir, é isso? Eu estou na frente, eu estou na onda do painel e vai crescer as minhas. Ah! Ah! É isso aí. Está caindo uma chuvinha congelada agora, nesse exato momento. Vamos ver, quem sabe, Caima Neve. Fala que eu encomendei. O... É. O... Se chegar nessas duas aí, a neve dá certo. É isso aí. E a neve está encomendada, viu? Para vocês. Vamos ver se a entrega vai ser certinha. O pessoal está empolgado, gente. E não tem como não se empolgar, né? É o sonho de muita gente vir até Ushuaia. E se você nunca ouviu falar deste lugar, né? Porque muita gente pode não ter ouvido falar, não tem problema. Ushuaia, gente, até 2019, é isso? 2019? Foi considerada, era considerada a cidade mais austral do mundo. Isso significa que era a cidade mais ao sul do mundo, mais próxima da Antártica, né? E perdeu esse título em 2019 para uma cidadezinha, né? Um povoado chamado Puerto Williams, que fica no Chile, né? Que passou da categoria de Pueblo para uma cidadezinha, né? Então, mas ainda assim, Ushuaia continua sendo uma cidade maravilhosa para os viajantes, porque tem uma estrutura incrível, é uma cidade linda, né? É uma cidade linda e, assim, é uma cidade grande. A primeira vez que a gente veio aqui, a gente não imaginava, né? A gente não tinha pesquisado tanto também. A gente deixou, assim, muita coisa para surpresa, né? Ali para a hora. E a gente se surpreendeu com o tamanho, com a estrutura da cidade. Hoje ela tem cerca aí de 80 mil habitantes. E como o Rô falou, né? Ela é uma das cidades mais ao sul. Perdeu o posto agora em 2019. Não quer dizer nada, né? A gente ainda fala, né? Que tem a plaquinha lá, né? O fim do mundo. O fim do mundo, a cidade mais austral e tudo mais. E aqui a gente está na província da Argentina, que se chama... A província é um estado, né? Que se chama Terra do Fogo. Nessa província tem 190 mil habitantes, mais ou menos. E aqui em Ushuaia... Tem quase 90, né? Tem 82 mil. Tem 82 mil, mais ou menos. Mas já é uma província mais tranquilinha, não tão populosa. E assim, sendo a cidade mais austral do mundo ou não, não importa. Ushuaia tem uma estrutura maravilhosa que, assim... A outra cidade, Porto Williams, né? Que depois subiu ao posto de cidade mais austral. Não tem estrutura quase nenhuma. É uma cidadezinha bem pequenininha. E Ushuaia, assim, continua sendo, na nossa opinião, a majestosa, né? Majestosa. E a gente está chegando aqui, né? É lógico, através dos nossos carros. Mas tem aeroporto, viu? Na cidade de Ushuaia, é importante falar. Inclusive, é um destino, hoje em dia, muito procurado por brasileiros, né? Eu acho que está crescendo muito o turismo aqui. Já está grande, mas eu acho que todo ano vem crescendo muito. E o legal, ó... A gente está praticamente no verão, né? Está em primavera ainda, mas fora da temporada de inverno. Só que esse ano, né? Está tudo muito doido. Então, assim, nessa última noite, a gente dormiu no passo de fronteira. E a gente pegou neve. Levou bastante. Levou. Meio que fora de época, né? Totalmente. Mas o legal da cidade é que ela tem atrativos, né? Tanto no verão, então tem trilhas. Dá para fazer inúmeros passeios. E no inverno também. Tem passeios específicos no inverno. Que é esquiar, snowboard, moto na neve. Então, tem passeios específicos. Tanto para o verão, quanto para o inverno. Tem aeroporto. É uma cidade que está crescendo muito no sentido do turismo. Tem para o ano inteiro, né? A gente costuma dizer que... Um amigo nosso dizia, né? E agora a gente pegou essa fala também. E é muito verdade que o Chuaia é um resumo da Patagônia, né? Lá na cidade você vai encontrar lagos, montanhas nevadas, glaciares. Mar. Mar. Pinguins. Trilhas. Leomarinho. 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 Dizem que é até baleia, você consegue ver. Então, assim, o Chuaia é um resumo de tudo que a Patagônia pode te oferecer. Claro que tudo num lugar só, né? E então, você pode encontrar muita coisa bacana lá. E claro que com uma infraestrutura, né? Que a gente já falou. Com bons hotéis. Bons, excelentes restaurantes, né? Muitas atividades. Então, assim, é um destino gostoso. Essa, na verdade, está sendo a nossa segunda vez aqui, né? Eu e o Rô, a gente já veio em 2021. Janeiro de 2021 a gente estava aqui. E agora a gente está tendo essa oportunidade também de voltar com o grupo e pegar aqui um tempo completamente diferente. Que, poxa vida, deve, né? Em pleno mês de novembro. Estamos no mês de novembro, no finalzinho. E como está a neve aqui, está sendo, assim, uma coisa única mesmo. É, e todos os anos agora a gente volta, né? Uma vez por ano com os grupos, né? Com as nossas expedições. Então, é uma oportunidade única, assim, da gente poder ver o Ushuaia de diversos ângulos, diversas vezes. E poder, principalmente, apresentar para as pessoas, né? Para você também que está assistindo, mas para quem está viajando com a gente, o Ushuaia pela nossa visão. E as nossas expedições de motorhome são uma ótima oportunidade de quem quer enxergar, assim, uma viagem de um jeito completamente diferente. Porque uma coisa é você chegar no Ushuaia de avião, chegar como um turista comum, regular, vamos dizer assim. E outra coisa é você chegar aqui no Ushuaia dirigindo, vendo a paisagem mudando, vendo o clima mudando, vendo essas montanhas nevadas, nesse ângulo, né? Que vocês estão começando a ver agora. E cruzar toda a Argentina, né? Que é o que a gente fez. Olha só, eu vou dar um zoom aí para vocês verem que coisa mais linda essas montanhas aqui de frente, ó. Coisa mais linda, gente. Então, é uma oportunidade única que você pode ter, né? Viajando de carro, né? Viajando no motorhome com a gente. E como que funciona isso, né? Essa expedição, ela é exclusivamente para motorhomes. Ela é exclusivamente para você que tem motorhome, ou você que tem vontade de ver uma experiência única, alugando um motorhome e tendo a nossa experiência junto com você. Para você poder desfrutar de uma viagem assim, com segurança, com tranquilidade, com alguém conduzindo, com alguém que conhece os caminhos, que já organiza tudo para você. Então, esse é o propósito das nossas expedições de motorhome, não só aqui para o Shire, mas todas as nossas expedições. A gente tem vários roteiros diferentes. Quatro roteiros diferentes pela Argentina, regiões totalmente diferentes e roteiros pelo Brasil também, né? Então, é uma oportunidade incrível. E vale dizer, né? As pessoas que estão aqui com a gente, deixa eu pensar aqui, todo mundo já fez pelo menos duas expedições com a gente. Então, o pessoal está gostando, está gostando da experiência, está gostando da nossa companhia, né? Graças a Deus. E está sendo único, gente, está sendo muito legal. E esse cenário aqui, nossa, vai ficar cada vez mais perto, gente, essas montanhas. Daqui a pouco nós vamos estar no meio delas. Agora está um pouquinho longe ainda, mas já já a gente vai estar no meio delas, passando entre elas. Ah, e aqui, a beira do Lago Fagdano, dá para ver melhor. Agora, nesse ponto aqui, a estrada já começa a ficar mais de ladinho, né, do lago. Sim, sim. Esse lago é muito grande, gente. É muito, muito, muito grande mesmo. Muito. Ah, e até legal comentar um pouquinho sobre esse trecho que a gente fez hoje, tá? Eu falei aí que já foram oito dias de estrada, né? Mas nessa última noite, hoje é o oitavo dia. Nessa última noite a gente dormiu na fronteira, já para sair da Argentina. Porque, assim, se você nunca olhou o mapa aqui dessa região, dá uma olhadinha, porque é muito curioso. Fica bem no sul mesmo, essa província da Terra do Fogo. Mas, para a gente chegar aqui, Ushuaia fica na Argentina. Só que a gente tem que dar saída da fronteira ali, né, da Argentina. Entrar no Chile, porque tem uma parte da estrada que é percorrida ali pelo Chile. Depois disso, a gente pega uma balsa, né, que é do Estreita de Magalhães. Famoso, né, que estudamos na escola, inclusive. Essa balsa aí a gente levou em torno de 30 minutos para atravessar. Depois, pelo lado do Chile ainda, a gente andou mais ali duas horas com o carro. E aí a gente deu saída no Chile, entrada novamente na Argentina. E percorreu mais um tanto até chegar na cidade de Rio Grande. E depois a gente pegou cerca de mais 100 quilômetros, que foi de onde a gente começou esse vídeo. Então, hoje aí, a gente já percorreu aí mais de 400 quilômetros, né. Só que com todas essas fronteiras e balsa. E neve no meio do caminho, né, no começo lá. E chuva, e guanacos, né. As paisagens aqui, gente, é legal falar isso para vocês, né. A Patagônia, ela é um bioma, podemos dizer assim. Bioma não, né, bioma não. Enfim, é um tipo de vegetação, eu acho, né, na verdade. Mas assim, a Patagônia é uma região, né, do mundo que o clima muda muito rápido, gente. Fazem várias estações do ano no mesmo dia. Faz muito frio, faz frio. Normalmente faz frio já, né. É calor de vez em quando, depende da região. Mas muitos ventos, pode nevar, pode chover, pode fazer vento, pode fazer sol, tudo no mesmo dia. Porque, enfim, a gente está numa zona, numa região do mundo, assim, que é mais inóspita, vamos dizer assim. Mais hostil. Então, os climas aqui mudam muito rápido. E informações geográficas. Bioma é um conjunto de vida vegetal e animal. Então, acertei, né. Constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional. Então, pronto. Sim, bioma. Está certo. Patagônia é um bioma. Está correto. Falei assim, o natural, lembrei da escola. Então, acertei. Mas é isso, gente. Então, assim, a Patagônia é um bioma muito único, assim, sabe. Que, cara, quando você está aqui você percebe, assim, o clima, assim, o ambiente patagônico, assim, sabe. Ah, e até legal também falar a curiosidade, né, da palavra Patagônia. Eu estava lendo até esses dias, já tinha ouvido falar, mas não lembrava, né, exatamente da história. Porque Patagônia deriva da palavra Patagônia, porque quando os europeus chegaram aqui, eles só viram, assim, né, as pegadas, né, que eram enormes. E aí, Patagônia vem de pé grande, que é justamente por conta dessas pegadas que quando eles chegaram aqui eles viram. Meu Deus, que pegadas enormes. Que povo é esse de pé grande. Que povo é esse de pé grande. Mas é justamente porque é uma região que neva muito e aí o povo que vivia aqui, né, usava botas grandes e tal. Então, por isso, as pegadas grandes, Patagônia, Patagônia. É isso aí. Curiosidades. Bom, curiosidades. E assim, se você está chegando agora aqui no canal, né, cara, se a gente está te dando informações legais, se inscreve aqui. Se inscreve aqui se a gente está te fazendo se sentir bem, se você está gostando do conteúdo. Você ajuda muito o nosso trabalho, você fortalece muito o nosso trabalho. Deixa o like aqui no vídeo também, né, compartilha esse vídeo, ativa o sininho para você ser avisado de nossos conteúdos. A gente faz muitos vídeos dando dicas de viagem. Não só, assim, virando para a estrada e tudo mais, mas vídeo mostrando passeios, mostrando lugares, mostrando coisas para fazer. Então, é muita coisa legal que a gente mostra aqui. É, inclusive, dessa vez que a gente veio para cá, né, no comecinho do ano de 2021. Se eu não me engano, a gente produziu quatro vídeos aqui, quatro ou cinco, tá? No primeiro vídeo, chegando em Ushuaia, a gente mostrou um pouquinho mais esses trâmites de fronteira, né, e chegando na cidade. E os outros quatro, se eu não me engano, cada um a gente mostrou um pouquinho dos passeios que a gente fez. Então, a gente fez a navegação pelo canal de Bingo, fizemos o trekking da Laguna Esmeralda, que é uma das trilhas aqui, né, mais famosas. Tem cinco quilômetros de ida, cinco de volta, dez no total. E, é assim, se quer fazer alguma trilha, né, lógico que tem essa quantidade aí que se caminha, né, mas se está em condições, é a trilha que vale a pena fazer. Nós já mostramos também. Tem a trilha do Glaciar Fim Seguerra, essa é um pouquinho mais puxada. É, essa é um pouquinho mais puxada. Mas é maravilhosa também. Mas para quem gosta, né, para quem está em condições, vale a pena também. O que mais que a gente fez? Fizemos... O parque do Parque Nacional, né? O Parque Nacional. É maravilhoso de visitar, tem o Correio do Fim do Mundo, tem o final da Ruta 3. É, o passeio de 4x4. Aqui no Lago Fagnano. Aqui no Lago Fagnano. Tem vários passeios. E aí, a gente conseguiu mostrar já nesses vídeos. Aqui com o pessoal, né, do grupo, a gente vai sim fazer alguns novamente. E vai ter vídeo aqui no canal. E vai ter vídeo no canal. A gente quer meio que fazer um vídeo, assim, com várias informações, bem turístico, alguns mostrando um pouco a rotina. Mas vamos ver, né, como é que vão ser aí os nossos próximos dias. E a gente vai ter aqui praticamente uma semana. Que é um tempo, gente, assim, ó, se você vem de avião e tal, cara, 4, 5 dias é um tempo suficiente pra você aproveitar muito a cidade de Ushuaia, né, fazer os passeios e tal. A gente fica mais porque nós estamos com as nossas casas, a gente tá num grupo aqui de 6 motorhomes e a gente consegue aproveitar aí de um jeitinho diferente, né, o lugar, a gente consegue sentir o lugar de um jeito diferente. Então, por isso que é tão mágico vir de motorhome, né, então, é isso. Mas tem muita opção legal pra fazer de passeio. Tem mais uma também que nós não fizemos ainda, que é o Glaciar Martial, né, que tem uma vista linda da cidade e tudo mais, né. E é uma trilha mais tranquila de ser feita, depende até o ponto que você vai. Tem gente que fala que é tranquilo, tem gente que fala que tem uma subidinha aí, que tem uma puxada. E tudo depende da época também, né, com neve te sepulta um pouco, o verão é mais tranquilo, né. E nesse Glaciar Martial, além da trilha e da vista, tem uma casa de chá ali também, né, dá pra ir no estacionamento ali. E a gente vai conhecer com o grupo também, falam que é linda essa casa de chá que tem ali no Glaciar Martial. Fora o centro da cidade. O centro é um charme, é costaneiro ali, né, o mar e tal. Então, pra quem não sabe também, é ali de Ushuaia que partem cruzeiros rumo à Antártica, gente. Ushuaia tá aproximadamente mil quilômetros de distância da Antártica. E ali é possível você fazer uma viagem de cruzeiro, né, cruzeiro de navio até a Antártica. Se eu não me engano, são 11 dias de cruzeiro, né, por uma vagatela aí, se eu não me engano, de 5 mil dólares. Eu não lembro exatamente o preço, mas, assim, é um valor, um valor considerável, assim, em dólar, tá. Então, mas, dizem que é uma experiência linda e quem sabe um dia a gente já não faça isso, né. E pra Antártica deve ser... Nossa, deve ser uma experiência surreal. Maravilhoso. Que isso. E eles partem agora no verão, esses cruzeiros, né, porque é a época em que já rolou um site de gelo lá e tudo mais. Então, tem vários navios aí com tudo incluso. Aqui, do lado, a gente... Ó, ali também dá pra ver as árvores. Não dá pra ver muito aqui, não. É, aí na imagem não vai dar pra ver. Mas tem uma outra curiosidade aqui dessa região, que é um animal, na verdade, né, que é o castor. Mais uma curiosidade aqui pra vocês. O castor veio, sim, pra essa região, mas de forma inapropriada, né. O homem trouxe, né, os castores. O homem trouxe, isso. E hoje em dia, ele é considerado aqui uma praga. Porque eles constroem, né, as castoreiras, só que eles acabam bagunçando tudo, derrubando árvores. Então... Ah, agora tá dando pra ver, ó, essas árvores, vocês estão vendo tudo caída. Tudo caído, vocês estão vendo. Gente, é os castor... Ah, quem não sabe o que é um castor? Joga no Google aí. É aquele, tipo, um ratinho dos desenhos animados, sabe, dentuço. É um ratão, na verdade, dentuço. E o castor, cara, ele come o tronco das árvores, sabe? É, vou até falar pro pessoal aqui, ó. É uma curiosidade, é. Pessoal, vocês estão vendo esse monte de árvore caída aqui. O Shoya tem uma característica, que essa região, na verdade, da Terra do Fogo, que são os castores. Eu não sei se vocês já escutaram falar isso. Mas o castor é um animal, tipo um ratão, assim. Não é um rato, mas é parecido com um. E o castor, ele foi trazido pelo homem pra cá, com o objetivo de fazer... Era pele, né? Coisa de vestuário e tal. Só que, quando eles trouxeram, o castor começou a reproduzir desenfreadamente. Não tem predador, o castor. E virou uma praga. E aí, vocês veem esse monte de árvore morta, tronco caído, porque os castores vão comendo e vão derrubando tudo. Vai apodrecendo, vai morrendo tudo. Tudo, tudo, tudo. E da vez que a gente passou aqui, eu não lembro de ver tanta árvore caída, né? Não, eu lembro, tinha. Você lembra desse treino? Tinha, sim, tinha. Tinha, sim. Mas dá pra ver, viagem também é tão cura. É isso aí. É isso aí, gente. É isso. Somos os guias e informações aqui frescas pra vocês. Mas é, gente. É curioso isso, porque assim, né? O homem trouxe pra meio que ser um meio de subsistência, produzir roupas e coisas com a pele do castor. E o bicho começou a reproduzir desenfreadamente e não tem predador. Tanto é que a gente vai fazer trilhas, assim, e tal. Às vezes a gente vê as castoreiras, que é o ninho deles. Porque assim, eles constroem esses ninhos em lugares, em cima de água, assim, suspenso em cima da água. Fazem as barragens. Faz tipo uma barragem, assim. Por quê? Porque ali nenhum predador vai pegar eles, né? E aí o bicho fica lá reproduzindo, né? E vai acabando com tudo, vai comendo tudo. E dizem aí, já, que os castores já conseguiram atravessar o Estreito de Magalhães. E já estão começando a invadir lá a região de El Calafate. Então é uma informação meio triste, assim, sabe? Bem triste. É isso, gente. Som ambiente aqui. Vamos tomar uma aguinha enquanto vocês apreciam a paisagem. É, vamos deixar vocês curtirem um pouco. Junto com a gente. Vale dizer que hoje é um dia muito atípico. Muito atípico. Por quê? Porque a Patagônia, principalmente essa região bem ao sul, é conhecida pelos seus ventos fortíssimos. E hoje não está quase nada de vento, gente. Agora era para estar uma barulheira de vento e tal. A gente fez uma live agora recente aqui no canal. Vou deixar o card aqui em cima. Que a gente pegou um bom trecho de estrada, né? Antes de chegar ali na fronteira, que nós falamos que a gente pegou neve essa noite. E, gente, a ventania estava braba, braba. A gente até teve que usar microfone para fazer essa live. E hoje está super tranquilo, né? Super tranquilo. E se você também assistiu aí o último vídeo do canal, a gente encerrou esse vídeo lá bem mais para cima, em Caleta Olívia. Um lugar lindo, cheio de leões marinhos. E depois disso a gente não soltou nenhum outro episódio além dessa live, né? Então, isso porque a gente também está aqui na correria com o pessoal. A gente está dando atenção para todo mundo, vivendo a experiência com todos eles, né? Então, nem sempre dá para ficar gravando tudo. Mas tudo que é possível a gente grava aqui para vocês também. Gente, mas como é que eu faço para participar de uma expedição de vocês? Para ter mais informações, agenda, quanto custa, como é que funciona? Aqui, embaixo do título desse vídeo, tem a descrição dele. O primeiro item aí da descrição está escrito assim, ó. Expedições de Motorhome. Tem um número de telefone aí. E aí é um WhatsApp da nossa agência de viagens, onde você pode mandar uma mensagem, pedir mais informações das nossas expedições. E você vai receber o nosso retorno com as informações, um vídeo de explicação das expedições, já falando os valores para vocês, a enrolação. E também passando para vocês a agenda das expedições. E também as datas que estão disponíveis. Por que as datas estão disponíveis? Porque, pessoal, a galera está reservando com muita antecedência as nossas expedições. Então, muitas datas estão esgotadas, mas também temos datas disponíveis. Então, esperamos ver você em uma dessas experiências com a gente. Com certeza. Será um prazer enorme. E sobre aluguel de Motorhome, você chegou a comentar? Essas expedições, elas são para Motorhomes, né? Motorhome, trailer, camper. Então, assim, se por acaso você não tem um Motorhome próprio, a gente tem algumas empresas parceiras para indicar também que alugam Motorhomes no Brasil. E aí você consegue viver essa experiência, né? Às vezes é legal, tem muita gente que manda mensagem falando Ai, é meu sonho, né? Eu quero, mas eu pretendo algo garantes, pretendo testar. E a gente realmente indica. Não foi o nosso caso, né? A gente já veio morar direto, mesmo no Motorhome, sem nunca ter alugado um. Mas a gente indica, né? Se você pensa em, de repente, ter um Motorhome. Porque não é um investimento barato, né? Mas vale a pena viver essa experiência. Alugar, ver se você gosta. E alugar, eu acho que é muito legal. Porque, assim, você consegue até definir o layout do seu Motorhome, né? Se você tem vontade de ter um, você aluga, vive um pouco dentro. E aí você consegue decidir. Ah, o banheiro é melhor, um pouco maior, um pouco menor. A cozinha é maior, o balcão. Já viu que funciona, o que não funciona. O fogão vai ali, armário. Então é bom, né? Você alugar para depois definir o layout do seu Motorhome, né? E os Motorhomes estão crescendo no Brasil, né? Muito. Como tem Motorhome hoje em dia? Muito. A gente se sente um pouco responsável por isso também. Um pouquinho, né? Um pouquinho, né? Óbvio, mas de alguma forma a gente sabe que estamos influenciando vocês, né? Incentivando, porque é realmente uma experiência única na vida que eu acho que todo mundo deveria fazer. É um contato com a natureza diferente. Ó, se você está acostumado a viajar de avião, é uma coisa que não dá para comparar. É uma experiência completamente diferente. Não é ficar em hotel, é você ficar ali no seu Motorhome. Também você, de fato, sentir o ambiente, sentir a natureza. É um contato muito maior com os lugares, né? Então, você conhece muito mais os lugares quando você está viajando assim do que você viajar de carro ou de avião. É, e nós somos suspeitos para falar porque, pô, já foram, né? Já se vão quatro anos vivendo dessa forma. A gente gosta muito desse estilo de vida, desse estilo de viagem, né? Particularmente, assim, a gente não tem o que falar. Às vezes, sim, a gente tem vontade, né? De voltar para o Porto Seguro, ficar um pouquinho quietinho numa base, descansar. Mas, assim, hoje em dia a gente não se vê parando de viajar, de viver dessa forma. Nossa vida é assim, a gente gosta muito. Então, acho que a gente é um pouquinho suspeito. Mas, realmente, é uma coisa, né? A gente já recebeu também inúmeras mensagens. Ai, essa vida não é para mim. Claro, não é para todo mundo. Mas, eu acho que uma viagem dessas vale a pena, né? Independente se você quer viver na estrada ou não. Eu acho que uma viagem, assim, mais longa, num motorhome, vivendo realmente a experiência de chegar num lugar distante, através do seu veículo, vale muito a pena. É uma conquista. E, lógico, né? A gente está falando aqui para pessoas que têm vontade de motorhome. Mas, a gente sabe que não só para isso, né? Tem gente que vende moto, tem gente que vende carro, até de bicicleta, né? Então, assim, todas as formas de viagem são válidas. É, é importante dizer o seguinte. Quando a gente criou esse canal aqui, gente, a gente criou ele com uma missão, na verdade, de inspirar as pessoas. Então, assim, se você vai viajar de motorhome, se você vai viajar de avião, se você vai viajar de casa, se você vai viajar a pé, não importa. O importante é você sair para o mundo. Viajar. Viajar. Com paz e amor, né? Com paz e amor, exato. Ficar tranquilo em relação a isso. Então, a missão é essa. A missão é essa. Inspirar você a viver experiências. Sair da sua casa, fazer coisas diferentes, se permitir ver o mundo. Isso. E, claro, se essa for a sua vontade, né? É isso aí. Se não, a gente fica aqui e você fica no sofá, curtindo o que a gente faz, porque a gente também recebe muita mensagem. Ó, essa vida não é para mim, eu não tenho tanta vontade de fazer isso, mas eu adoro ver vocês fazendo. Então, estamos juntos. O que é muito bom também. É muito bom. É muito bom também. Oi, pessoal. A gente está aqui na Ruta 3, tá? Essa estrada aqui também é uma ruta famosa, 3, né? É icônica. Ela cruza a Argentina, né? Começa em Buenos Aires e vem, meio que paralela, né? O litoral ao mar. São 3.079 quilômetros. Começando lá em Buenos Aires e terminando aqui em Ushuaia, dentro do Parque Nacional Guerra del Fuego. Pessoal, vocês lembram que a gente pegou a Ruta 3 lá no comecinho? Olha aí, quilômetro 2.991, acabou de passar na placa. E ela tem 3.070 quilômetros. 3.079. Eu, 3.079, a Luma corrigiu aqui. Eu acho que a gente está perto do final dela, né? São marcos, assim, gente, que só a gente que está na estrada há vários dias, assim, com o pessoal, com o grupo. Sabe, assim, o sentimento que dá, sabe? Pô, que conquista que eu estou alcançando agora. Todo mundo que está aqui com a gente tinha o sonho de viajar para Ushuaia e até hoje não tinha feito isso com um certo receio, por uma certa insegurança, por achar que seria melhor ter uma companhia de alguém que conhece e tudo mais. Então, a gente fica muito feliz, muito feliz mesmo, de poder ser esse instrumento, esse meio de conduzir essa galera tão legal até aqui com a gente, né, para realizar esses sonhos. E essa expedição não vai ser só isso, né? A gente vai para Ushuaia, depois a gente vai para El Calafate e depois a gente vai para El Chaltem e aí sim a gente começa a voltar. Então, a gente vai curtir quase 15 dias aqui nessa região. Bom demais. E olha, eu acho que El Chaltem, deixa nos comentários, mas merece um vídeo também. Merece. Ou na íntegra, ou uma live. Tem que ter. Vamos ver, porque a estrada chegando ali em El Chaltem também é muito bonita. Uma das lindas. Uma das mais lindas. Para a gente, assim, até hoje, sim, foi uma das mais lindas. Tem várias, né, eleitas aqui, como a rota mais linda da Argentina. Tem a Ruta dos Sete Lagos. É difícil, porque são muitas estradas lindas. Na Argentina a gente já fez a Ruta dos Sete Lagos, que a gente já considerou uma das mais lindas. A Ruta 68, que vai de Salta até Cafayate, também já foi eleita uma das mais lindas por Paz Amor e Viagem. Com selo Paz Amor e Viagem, de qualidade. Agora essa também, né? Essa merece, chegando em Ushuaia. Não, essa aqui estava faltando, gente, para mostrar para vocês. Ah, a gente já fez também uma das mais lindas, chegando na Concagua. Oh, essa é incrível, a Ruta Sete, gente. É linda, é linda também. E em El Chaltem vai ter também, mas em Ushuaia... Coincidência ou não, todas essas rutas fazem parte das nossas expedições da Argentina. Essa ruta aqui de Ushuaia, que a gente está gravando agora, faz parte dessa expedição Ushuaia. A Ruta dos Sete Lagos faz parte da expedição da Patagônia Bariloche. A Ruta 68 faz parte da expedição Noroeste Argentino. E a Ruta 7 faz parte da expedição Mendoza. Olha só. Não coincidentemente. Não é por acaso, gente, não é por acaso que a gente faz essas expedições e elabora os roteiros, né? Tudo casando com os lugares que a gente gosta. A gente leva o pessoal porque realmente vale a pena ser visitado. E a gente já via... Ah, uma coisa legal de falar para vocês também. Nesses últimos quatro anos, somando, a gente já viajou mais de um ano só pela Argentina. De norte a sul, leste a oeste, a gente já rodou bastante coisa da Argentina. Eu acho que a maior parte da quilometragem do nosso motorhome, que são quase 100 mil quilômetros rodados já em quatro anos, eu e a Lu, faltam 6 mil quilômetros para bater 100 mil quilômetros rodados. A gente vai bater ainda nessa expedição. Olha. E... E só nessa expedição são 12 quilômetros. Só nessa são 12. Mas, assim, desses 100 mil quilômetros rodados, eu acho que... Acho não, tenho certeza. Uns 60 mil quilômetros foi pela Argentina. Nossa. É muita coisa. É muita coisa. É que aqui tem muitas áreas, assim, mais desérticas, né? Que a gente roda bastante até chegar numa cidade, né? Um povoado maior. Então, aqui as estradas, elas são bem diferentes do Brasil. Bem diferentes. E como é que é o asfalto na Argentina em geral? Assim, ó. Desse jeito que vocês estão vendo. Obviamente, tem muita estrada de ripio, que é uma estrada de chão. Mas, nas nossas expedições, a gente escolhe a dedo as estradas, né? As rodas, para que a gente não pegue estradas de ripio. Mas, no geral, o asfalto na Argentina é muito bom, tá, gente? Então, isso é uma coisa legal dizer. Porque, se você assiste muito a televisão, você vê que a televisão se e-mail, assim... Nossa, parece que a Argentina está uma desgraça só, né? E não, gente. É um país que, obviamente, tem suas dificuldades, mas tem uma infraestrutura muito boa e uma população maravilhosa. As pessoas amam os brasileiros aqui e eles são muito receptivos com os brasileiros, tá? Então, é um país muito maravilhoso de se viajar. E agora, a gente está começando a entrar no meio das montanhas. Eu vou abrir um pouquinho mais a câmera para vocês verem. Eu ia falar, bota no 2 para dar um zoom, né? Vou deixar um pouquinho mais aberto. E agora, a gente vai começar a se enfiar lá no meio daquelas montanhas. Ó, vou dar um zoom pra vocês verem. Olha ali, a gente vai se enfiar lá no meio. Esse aqui é o olho real, né? É. É que, ó, existem vários tipos de câmera, né? Essa que vocês estão vendo que é a 1, que é o mais parecido com o olho real. A 2, ó, dá um zoomzão. A 5 eu nem vou colocar porque, senão, vou colocar só um pouquinho. Vai, bota aí. Essa daí é um zoom muito grande, mas desestabiliza um pouco a imagem. E a meio... É isso aqui, ó. Que aí é mais ampla, né? É uma grande angular. É. Não, mas aí a gente gosta desses vídeos de estrada, fazer com a 1. É, porque daí vocês ficam com a imagem perfeita, assim. É, é mais perto do real, né? Isso, isso aí. E agora a gente vai começar, tipo, um trecho, assim, mais de serrinha, sabe? Da estrada. Que agora a gente vai começar a se enfiar no meio das montanhas. E pode ser, pode ser, não é certo, que nós peguemos um pouco de neve no meio da estrada, tá, gente? Vai ser forte. Existe essa possibilidade. Vai ser sorte. Ó, esse vídeo tá direto por 36 minutos. Eu vou dar um corte rapidinho pra gente não ficar com o arquivo tão grande. Pronto, tá feito o corte. Rápido assim. Máximo dia. Como eu tava falando, né? Agora a gente vai se enfiar no meio dessa estrada aqui, vai começar uma serra. E, pessoal, pode ser, tá? Pode ser, a gente tá com um grupo aqui. É provável que a gente vai fazer alguma paradinha no meio desse caminho. Tem mirantes e tal nessa rota. E aí a gente vai dar um pause aqui na nossa gravação pra gente ir lá com eles, né? Mostrar pra eles, dar mais algumas informações. E depois é que quando a gente voltar aqui, a gente dá o play de novo e continua do mesmo ponto que a gente parla. Exatamente. E não vai ter drone, gente. É, não vai ter. Por motivos óbvios. Por motivos óbvios. Por chuva, por neve, por frio, por vento. Não tem como, né? Não tem como fazer um drone. É raro a gente conseguir fazer uma imagem de drone aqui nessa região porque, como eu falei, tá sempre ventando, né? Olha como já mudou essa floresta. Vocês estão vendo como tá mudando a paisagem rápida, né? A gente agora tá entrando no meio de uma floresta e daqui a pouquinho, daqui a poucos quilômetros, a gente tá, vai tá no meio dessas montanhas nevadas. Falei que vocês estão vendo como tá começando a mudar a paisagem mais ainda, né? Daqui a poucos quilômetros a gente vai tá no meio dessas montanhas super nevadas aí. E aí vai começar tipo uma serra mesmo, sabe? E uma paisagem assim que vai mudar completamente também. Porque aí vai ser bastante neve. E quem sabe a gente não pega uma nevezinha no meio dessa estrada também. Obrigado. Ali tá muito nevado, ali naquele meio. Muito nevado. Nossa, tá muito. É impressionante o quanto tá nevado. Gente. Estamos indo pro frio. Ó, deixa uma coisa nos comentários aqui pra gente saber. Você já conheceu a neve pessoalmente? Porque a gente conheceu há muito pouco tempo, gente. Então assim, pra gente ainda é uma coisa assim extremamente nova. É tudo novidade ainda, sabe? E pras pessoas que tão aqui com a gente também, né? E é uma coisa realmente muito diferente, muito distante da nossa realidade brasileiros, né? Porque a gente tem neve no Brasil, né? Eu acho que assim, eu acho que hoje foi a primeira vez que realmente a gente pegou neve. Ah, é verdade. Hoje. Uma nevada, né? A gente tá indo de forma gradual, né? A primeira vez mesmo que a gente considerou foi em Urubici. Só que lá, foi tanta emoção. E assim, tava caindo, mas era meio que chuva congelada. Não, chegou a ser o bolso de neve. Só que assim, foi por... Foi, foi um pouquinho. Cinco minutos e acabou. Mas foi muita emoção. Não deu nem... E foi em Urubici, gente. Quem não conhece a gente ainda, quem é novo, né? Bom, enfim, quem é das antigas, na verdade, que já sabe. Que a gente gosta muito de Urubici. Gosta tanto que ela tá enrolada pra falar de tudo. É, que eu tô até emocionada pra falar de Urubici. Então, quem é novo no canal, já fica sabendo agora. A gente ama Urubici. E lá foi a primeira vez que a gente pegou neve. Deu uma nevada de cinco minutos. Não deu nem tempo de ficar branco as coisas assim, sabe? Ah, mas a gente... Mas foi uma neve. Foi neve. Foi neve. Mas não ficou tudo branco, né? Que nem o Gopaxinoco. Não, não. Não, nem se compara. Não deu pra, tipo, ficar o chão tão branco. Nem nada disso. Mas caiu uma nevezinha. É, e não deu pra filmar isso pra vocês também. Porque a gente tava ajudando o grupo. Fazendo todos os procedimentos de fronteira, gente. Então, assim, nesse momento, a gente fica extremamente ocupado. Ajudando todo mundo com documentação, com tradução ali na hora. Porque, às vezes, na correria, na emoção, é difícil entender o que eles falam ali na dona. Então, a gente fica nessa função de ajudar todo mundo. E aí, não dá pra gravar. E, assim, lugar nevado, a gente já pegou. Mesmo no verão. Que nem quando a gente foi pro vulcão Osorno, no Chile. Lá, tava um frio danado também. Nossa, tava menos oito, lembra? E tava o chão, né? Todo branquinho. Mas a gente não viu caindo a neve. Quando a gente foi em Bariloche também, mês passado. É, agora. Com o pessoal da expedição também, da última, né? Que teve. Também tava tudo bem branquinho, muita neve. Tinha até boneco de neve. Tudo isso tem vídeo aqui no canal, né, gente? Só que a gente não pegou a neve caindo, né? Mas hoje foi a primeira vez, né? Nessa quantidade aí, que realmente foi neve. Eu não queria dizer nada não, tá? Mas tá começando a nevar. Tá. Você tá vendo? Tô. Pessoal, vocês estão vendo que tá começando a nevar? 50 quilômetros. Tá. Vocês estão vendo que tá ameaçando começar uma neve, né? Se vocês olharem bem assim pra frente, dá pra ver. Uma nevezinha assim, caindo tímida. Tá bem tímida. Aqui agora, 3 graus. 3 graus agora. Olha lá, o pessoal já tá começando. Tem neve aqui no canto direito, vocês acabaram de ver aí, tá branquinho. Ali na frente também. Não, mas aqui tá muito bem asco pra parar. Tô conseguindo um pouco mais. É, então a parada aí. É ali que a gente parou aquela vez, ó. Aqui, ó. Foi. Vamos ver se a gente consegue parar aqui agora rapidinho, pessoal. A gente vai fazer uma paradinha rapidinha com o grupo aqui, tá? E a gente já continua a nossa, a nosso, o nosso vídeo aqui. Paradinha rápida para fotos. Nossa. Coisa mais linda. É, amor. Foi aqui sim, aquele vídeo. Exatamente aqui. Já voltamos. E aí, senhor Pio? Ô, a gente colou um adesivo aqui, hein? Temos que ver se o adesivo tá aqui, você lembra, amor? Já devem ter arrancado, colado outro por cima, não tem mais nada. Geladeira? Nossa. Geladeira é porra. Ô, Lu, você contratou a leve, né? Ó. Contratei. Prontinho. Colou aí, Ricardo? Olha lá. Olha lá. Olha lá, olha lá. Sonho realizado, muito bom. Mas calma que estamos chegando, calma. Calma, é lá no portal de entrada. Muito bom. Coloco mais aqui e vira aqui, ó. Aqui, ó. Isso. E virou aqui, ó. E aí, virou. Voltamos, pessoal. Pronto, já tiramos muitas fotos lindas aqui do grupo. E tá frio demais. E tá muito frio. Mas, gente, tá assim, tá incrível e tá começando a nevar mesmo, tá? Agora, agora, realmente, vai rolar uma nevezinha. Então, vamos lá. Vamos embora. A gente tá a 49 quilômetros exatamente de Ushuaia. E esse aqui é um trechinho da estrada que é mais sinuoso, assim, sabe? Mais estreitinho. Mas continua um asfalto muito bom. Então, seguimos. Vamos nessa. Seguimos, gente. Seguimos. Minha mão tá congelando. Tá, tá. Aí, a gente entra aqui no carro e liga o ar quentinho e segue, gente. Segue porque tá frio, viu? Bem frio. Mas é isso, gente. A gente não vem aqui pra passar calor, não. Vamos passar frio. Não, a gente vem aqui pra passar frio. Ó a neve, gente. Olha a neve caindo. Dá pra ver. Dá, lógico que dá pra ver. Dá pra ver. Tá nevando, gente. Tá nevando. E tá nevando. Ah, essa parada aqui é muito linda. É, muito linda. Olha os penhascos aqui, gente, na direita. Quer ver? Vou virar aqui um pouquinho pra vocês verem, ó. Vai dar pra ver aqui, ó. Dá pra ver? Bem aqui vai dar pra vocês verem, ó. Penhasco aqui. Dá uma olhada. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é um penhasco imenso. Deem uma olhada no tamanho desse penhasco aqui, gente. Eu ampliei a câmera aqui pra vocês verem um pouquinho. Nossa, você não pararia o carro aqui de jeito nenhum, gente. Tá doido. Ó, olha isso. Vocês estão vendo aqui agora, ó. Me reúne. Eu tô fazendo uma imagem lateral aqui. Dá um medo de passar aqui. Nossa senhora. Tá doido. Não, e aqui de ladinho ficaria desse lado. Olha essa imagem que a Lu tá fazendo aqui. Eu vou colocar aqui no vídeo pra vocês verem. Lindo. Mas, ó, é tudo muito lindo, gente, aqui. É uma paisagem muito diferente pra nós. É engraçado que, assim, a gente já passou por aqui antes, a gente já conhece. Mas a gente continua sempre ficando impressionado de passar, sabe? Porque tudo muito grandioso, assim, sabe? Muito diferente. Aqui, ó, o terreno. Olha como é que tá aqui embaixo. Gente, aqui na minha direita, sim, tem as árvores e o chão tá tudo branquinho. Aqui, ó, aqui na frente, ó. Na frente, tá tudo branco. Nossa, aqui tá tudo branco, embaixo das árvores. Então, aqui, a gente tá chegando perto do Passo Garibaldi, tá? Olha aqui na frente, gente. Aqui a gente tem que ter bastante atenção, porque pode ter gelo na pista. É. É, mas eu tô esperando o resto do pessoal se juntar aqui com a gente, porque... É, mas a gente tá até fala. Ali também. Mas acho que eu não vou parar ali, não. Tá começando a nevar. Eu acho que seria melhor a gente já seguir, sabe? Porque depois que começa a cair muita neve, começa a virar gelo congelado na pista. E daí pode ficar escorregadinho. Nossa, tá com muita neve aqui na lateral. Ó, vou fazer mais... Ah, aqui tá dando pra ver, né? Tá dando pra vocês verem, né, gente? Não, tá dando pra ver. Tá dando. E muita neve mesmo. Nossa. Ó, mas eu vou fazer aqui mais uma lateralzinha. Oh, oh, oh. Nossa senhora. Olha isso, gente. A gente tá entrando dentro da paisagem mesmo agora. Ainda bem que não tá chovendo aqui nem nada. Porque senão teria mais chance de ter gelo na pista. E outra. Agora tá 3 graus, né? Então, temperatura de congelamento não é 3 graus, né? Que é o que tranquiliza um pouco mais. Foi ontem ou foi anteontem que a gente cruzou o casal de moto lá? Como foi ontem, né? Foi ontem, né? O casal de moto foi ontem. Lá em São Julián. Sim, foi ontem. É, ontem a gente cruzou, pessoal, um casal de brasileiros, seguidores nossos, inclusive, lá em Porto São Julián. Eles estavam de moto, né? E aí, talvez o trecho que eles tenham falado que tava liso era aqui, ó. Aqui. E aí, porque aqui fica molhado. E eles falaram que não aconteceu com eles, mas quando eles passaram aqui voltando do Shuaia, tava super liso o trecho. Eles estavam de moto. Eu vi algum vídeo aqui. Um monte de motociclista que veio na sequência, todo mundo passou, escorregou e foi todo mundo pro chão. Nossa. Sabe? Porque é liso. Vira gelo na pista, né? Isso também acontece no Brasil, ali na Serra do Rio do Rastro, acontece muito, né? Não tem que ficar. Pessoal, eu tô indo devagarzinho, assim, porque é nesse trecho aqui do passo. Chama Passo Garibaldi, né? Esse trecho aqui. Esse trecho aqui, ele é conhecido porque tem um trechinho ali que a gente já passou, inclusive, que às vezes a pista fica congelada. Tem gelo na pista. E aí fica escorregadinho. Mas a gente já passou esse trecho, né? Mas ainda assim eu tô indo devagarzinho pra gente ir com cautela, né? Não tem porquê. Depressa. É verdade demais, então, agora é a gente ir devagar mesmo, né? Apreciar a paisagem, né? Apreciar. Poxa, a gente já dirigiu tanto pra chegar até aqui. Exato. Esse trecho tem que ser, né? Nossa, bebido assim... Tipo aquela comida que você vai comendo devagarzinho, sabe? Pra saborear. Isso, exatamente. Esse trecho aqui tem que ser saboreado por nós. E ó, isso aí. 50 km por hora. É, e faltam 45 km. Tá marcando aqui 40 minutos a gente chega. E pessoal, por incrível que pareça, agora 7h30 da noite. Ah, isso é legal de falar também. Fala dos horários aí. Aqui, principalmente nessa época, né? Quanto mais pro verão, os horários, eles se estendem. O dia, né? É mais longo. Então, hoje provavelmente vai começar a escurecer lá pelas 10h da noite. Né? Começar a escurecer. Um dia de sol, mais ainda. Em janeiro, meia-noite tá claro ainda. É, tem um facho de luz, assim, sabe? No horizonte. É, porque aqui a gente tá no extremo, né? Do planeta. Então... Aqui o sol, ele não nasce e vai bem lá pra cima de você no meio-dia. Ele tá sempre meio que num horizonte, assim, sabe? Ele passa meio que de lado, assim. Porque a gente tá, é o que a Lu falou, a gente tá no fim do mundo. No fim do mundo, a gente tá no fim do mundo. No extremo, né? A gente tá mais perto do Polo Sul. É, e aí no verão é isso. A noite é meia-noite, meia-noite 30. Sol sai muito cedo também. Então, tem muitas horas, né? De sol, de luz. E o contrário também é válido no inverno. Então, sei lá, das 5, 6 horas da tarde já tá na interesse. Antes até. Antes, acho que antes. No inverno, a luz é bem mais curta, né? O tempo de luz no dia, assim. E na minha opinião, uma vantagem de viajar nessa época também é essa. E há muitas horas de luz, eu gosto bastante. Nossa, adoramos, né, gente? No verão, todo mundo é mais feliz. É, eu adoro, eu adoro. Mas aqui é um nível que é até um pouquinho ruim, né? É judicial, é. Assim, um dia, dois dias, é legal, né? Pra quem vem ficar aqui um tempinho, é legal. Mas, enfim, pra gente, a gente já tá vivendo isso daí gradualmente. Nos últimos dias. E agora a gente vai ficar uma semana, então mais. Só que bagunça, né, um pouco. Depois é o calafate também, vai dar 15, mais de 15 dias vendo isso. Então, assim, muito tempo acaba bagunçando um pouco. Relógico, biológico. Porque, por exemplo, sei lá, eu tenho o costume de jantar depois que anoitece. Só que não anoitece. E é a mesma coisa, né? Ah, eu vou pra cama depois que eu janto. Tantas horas depois. Então, assim, perde essa referência, né? E dá uma bagunçada mesmo. Eu lembro a primeira vez que a gente veio pra cá. A gente deve ter ficado uns 10 dias aqui, não sei. E eu lembro que, assim, a gente também ficou em alcalafate, depois alxaltem. Tudo assim, gente. Escurece tarde, amanhece cedo. Cara, chegou um momento que a gente tava indo dormir, tipo, meia-noite, uma, depois duas, depois três da manhã. E acordando, tipo, 10 horas da manhã, 11. Tipo, começou a mudar toda a nossa rotina, né? E por isso que a Lu tá falando que, de uma certa maneira, chega a ser até prejudicial. Porque mexe muito, né? Com a melatonina nossa, com o relógio biológico. Então, assim, não é as mil maravilhas no tempo todo, né? Então, sem falar aqui, assim, né? No verão aqui, nem que sempre tá calor. Não tá calor, né? Faz frio. No verão aqui, de noite, assim, madrugada, faz 3 graus, 4, 5 graus. Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Mas não chega a temperatura maior, né? Se você gosta de calor... Esse não é o destino. Esse não é o destino. Não, porque mesmo no verão é frio. E venta. Mas tem uns dias de sol, né? Mas sempre venta. Tem alguns dias de sol, sim, mas venta muito. Mas é incrível, vale a pena. É incrível. E a Lu tava falando pra vocês, pessoal, dos passeios aqui. Nossa, a gente comentou no começo, né? A gente tem uma agência de viagens. E um dos destinos em que a gente mais trabalha, mais comercializa, né? Passeios e tal, é Ushuaia e Alcalafate. Porque a gente tem, além de ter conhecido muito bem essa região, né? A gente tem uma parceria, assim, incrível com... Podemos falar que é a melhor agência de turismo dessa região toda aqui. Ela é muito conhecida, né? Ela se chama Brasileiros em Ushuaia. O mais legal de tudo é que esses caras estão aqui há anos e eles são muito grandes. Eles falam português. Então, é uma agência pra brasileiros. Eles são referência aqui, né? Eles são referência. São a maior agência, né? Na verdade, eles são maiores que o pessoal, que as outras agências, né? Que já estavam aqui. Então, eles são muito grandes e muito... Eles são bons, né? Eles são muito bons no que fazem. E pra você ter uma ideia do tamanho, pessoal, eles têm mais de 150 pessoas trabalhando no time deles, tá? Eles têm transportes, eles têm centro invernal, eles têm muita coisa legal. E eles operam, assim, todos os melhores passeios aqui da região. E aí... Uma curiosidade rapidinho. A sede no Brasil fica em São José dos Campos. Partinho da nossa cidade. Na nossa família. É, e a gente já fez uma reunião lá com eles. Pudemos conhecê-los pessoalmente, né? Sim. E aí, eu tô falando tudo isso, gente, porque a nossa agência de viagens, a gente opera em parceria com a Brasileiros em Ushuaia. Você não paga nada mais por isso nos passeios, por essa operação que nós temos em parceria com eles. Pelo contrário. E pelo contrário, você paga menos por isso, tá? Porque é o seguinte, a gente sempre comentou com vocês aqui que a Argentina tem a questão do câmbio paralelo, do câmbio oficial e tal, né? E se você entrar em contato com o número que a gente colocou aqui na descrição, né? Da Brasileiros em Ushuaia. Primeiro, nós temos uma pessoa exclusiva pra atender você, que é nosso seguidor, né? E é uma pessoa maravilhosa, extremamente competente. Você vai adorar falar com ela. Ela tem todas as informações, todas as recomendações pra passar pra você, né? E pra sua família. E ela vai te dar um atendimento top. E além disso, ela vai te ofertar uma opção de pagar os seus passeios no câmbio paralelo, né? Com o seu cartão de crédito no câmbio paralelo. Ou seja, você vai pagar... Olha os motorhones passando ali em cima. Você vai pagar menos, porque é o seguinte, nós não recomendamos você deixar pra fechar passeios em cima da hora, estando no Ushuaia, porque os passeios são muito concorridos. E boa parte deles é provável que você não consiga lugar. Por exemplo, a navegação do canal de Beagle. Por exemplo, se quiser fazer uma Laguna Esmeralda, assim, de na hora e tal, com o guia deles, né? E tal, não consegue lugar. Então, é importante você fechar tudo com antecedência, porque o Ushuaia é extremamente concorrido, tá? O ano inteiro. Ushuaia e El Calafate. É, os dois lugares. Tem que se programar bem antes com os passeios. É, e a Brasileiros de Ushuaia não é só Brasileiros de Ushuaia. Eles também têm sede em El Calafate, tá? Eles também operam passeios lá. E aí, por isso que eu tô falando, se você reservar o passeio com eles com antecedência, você pode pagar com o seu cartão de crédito do Brasil, pagar na cotação do peso paralelo, né? No campo paralelo. É, na verdade, eles vão passar direitinho o valor em pesos. E aí, se eu não me engano, não dá exatamente o valor do campo paralelo. Mas é muito melhor do que pagar em reais ou do que deixar pra pagar aqui, que você não vai conseguir fazer o passeio. Então, eles têm uma condição muito boa que você vai conseguir economizar muito. Exatamente. E aí, a gente vai deixar o contato dela aqui na descrição desse vídeo. Aí, é só você chamar no WhatsApp que ela te passa todas as informações, tá bom? Pode falar também que é nosso seguidor. Exato. Falando que é nosso seguidor, ela vai te dar essa atenção mais do que especial. E também vai saber já em relação às condições aí de você pagar nessa história do câmbio paralelo. Tá bom? Vocês vão adorar, gente. É muito bom. O atendimento deles é incrível. Eles são especialistas em surpreender as pessoas nos passeios. Um atendimento muito legal. E aí, fazendo isso também, você dá uma forçaça pra nossa agência de viagens. Você ajuda muito o nosso trabalho, contribui muito com o nosso trabalho. E ajuda a gente a continuar fazendo isso aqui, ó. Produzindo conteúdos pra vocês de viagens. Hoje, viajar é o nosso meio de vida, pessoal. A gente mudou a nossa vida, mudou a nossa profissão, mudou tudo pra gente poder viver disso, sustentar a partir disso. Então, o nosso trabalho, ele tá 100% nisso. Nosso foco, nossa energia tá 100% nisso. É viajar e ajudar vocês a viajarem também em todos esses sentidos, né? Isso aí. Inspirar. Estamos a 37 quilômetros de Ushuaia. E seguimos, meia horinha a falta. E aí, a nossa próxima parada vai ser no icônico portal da cidade de Ushuaia. Acabou de passar um carro brasileiro aí. Vai ser no icônico portal da cidade de Ushuaia, que é onde todo mundo quer tirar aquela foto. Clássico. Pra provar que chegou no fim do mundo. Vamos chegar causando, né? Estacionar todos os motores rondos no portal. E fazer as fotos. Fazer as fotos, gravar vídeo. É isso aí. Gente, é a realização de um sonho, nossa. Pra todos que estão aqui com a gente. Pra todos. E lógico, a gente já realizou esse sonho, né? A gente já veio pra cá e eu e o Rô. Mas parece que agora tem um significado maior de trazer todos, né? Nossa. Tá sendo especial esse dia aqui pra gente. O propósito ficou maior, gente. É muito bom poder trazer pessoas aqui e ver os olhinhos deles, assim, cheio de lágrimas, sabe? De realizar esse sonho. É muito bom. Bom, o trecho que tava me preocupando já passou. Que era aquele passo ali. É, aquela serrinha ali descendo. O passo Garibaldi ali é complicadinho. Agora tá bem tranquilo. Tudo certo, tudo seguro. De boa, só chegar. Exato. Dez pras oito da noite, gente. Não sei se vocês repararam aí, mas tem várias placas escrito Precautione por Hielo. Justamente por conta do congelamento da estrada, né? E aí vira um sabão. É, essa nevadinha aí foi só um... Só um trechinho. Só um botou o pirulito na boca e tirou da criança. Exato. Pra deixar com vontade. E até pra falar sobre essa Precautione com o hielo, é que agora tá bem atípico, né? Essa neve que a gente pegou. Mas no inverno só pode rodar aqui de carro com corrente no pneu, né? Exato. Então aqui, inclusive eles alugam, né? As cadenas. Sim. E aí é importante, viu? Não dá pra vir aqui com pneus normais, né? E tem vários passeios aqui também que, gente, é praticamente obrigatório você alugar uma bota impermeável, uma calça impermeável, porque o tempo, como a gente falou, muda muito rápido. Às vezes você sai... Aqui faz sol também, né? Mas às vezes você sai aqui num dia de solzão pra fazer uma trilha e tal e de repente começa a chover. E assim, ah, mas chover é tranquilo, só uma chuvinha. Não é, gente, porque depois que chove, passa um tempo, tá fazendo 5 graus, 3 graus, 4 graus, você é molhado, isso é muito perigoso. Você tem uma hipotermia e tal. Então, as roupas que você vai usar aqui é algo que você tem que cuidar muito, sabe? Muito de perto mesmo. Tem que se preocupar com isso. Mas até isso, né? Quando você entrar em contato aí com a agência, pra saber mais informações de passeios e tal, até isso eles passam todos os detalhes, informações, recomendações. E agora, um pouquinho da parte gastronômica, né? De curiosidades. Aqui tem a centoja. É um prato famoso também aqui nessa região, que é um caranguejão. A gente ainda não experimentou, mas agora com o grupo, né? Vamos, eu quero provar, eu tô com vontade de experimentar. É um caranguejo, assim, enorme, dá pra você comer, eu acho que só as patas também, né? Porque é grande. Então, pra uma pessoa, sei lá, pra um prato eu acho que dá. Ou pratos também, né? Feitos com a centoja, que é esse caranguejo. Caranguejo enorme. Além da centoja, aqui também tem a bermusa negra. Nossa! Também é um prato, é, é uma bermusa, né? Um peixe. Nós não comemos nada disso, eu tenho um baladar infantil, um surpreso, né? Não, a gente não comeu. Dessa vez, acho que a gente vai acabar indo, né? Nos restaurantes, eu vou querer experimentar. Ah, sim. E o cordeiro patagônico, né? O cordeiro patagônico. Esse tem várias regiões espalhadas. Não só aqui em Ushuaia, mas na região ali de Bariloche, Alaparte, né? A centoja, sim. É mais aqui de Ushuaia mesmo, né? Que a gente consegue encontrar. Ushuaia é banhada pelo mar, né? Daí tem uma região ali que é um porto, esqueci o nome. Porto Manzano. Manzano, acho que é. Manzano, acho que é. Que é onde chegam os barcos, né? De pescadores que vêm buscar, que vai buscar a centoja. Olha, que é a Ruta Jota, né? Isso. Que vai percorrer até chegar lá nesse porto Manzano. Ruta Jota. E aí tem a centoja aqui no Ushuaia. Mas o Cordeiro Patagônico dá pra encontrar em vários restaurantes da Patagônia, né? Como um todo. É lá no Bariloche. A gente mostrou. No Cordeiro Patagônico. Nos vídeos, né? O Cordeiro Patagônico. Você geralmente entra nos restaurantes e tá lá ele com fogo em volta, um fogo de chão e ele assando lá. Cordeirinho. E aqui já acabaram os Guanacos, né? Acabaram. É. Riosão, né? Também. É. Aqui nessa estrada com a gente vocês não vão conseguir ver Guanacos. Lá perto de Rio Grande a gente ainda tinha, né? Mas... Oi? Lá em cima, perto de Rio Grande ainda tinha, né? Lá em cima de Rio Grande ainda tinha, quando a gente passou hoje aqui pelo Chile tinha. A gente começou a pegar os Guanacos pela Ruta 3, foi a partir... Depois de Caleta Olívia. De Caleta Olívia, é. Deve ter sido ali uns 30 quilômetros pra baixo de Caleta Olívia. Começaram os primeiros Guanacos na Ruta 3 e na Ruta 40 também, né? Mas nessa parte de baixo tem bastante na estrada. E Guanaco, de certa forma, também tem, né? Na Argentina, mas pro Norte. Aqui ele começou a se impropriar bastante também. Tem uma discussão sobre o Guanaco. Porque a caça é permitida. Tem alguns restaurantes que tem a carne do Guanaco. E... Mas tem muita gente que também é contra, né? Matar, enfim... Tem toda uma discussão aí. Mas tem que ficar muito atento na hora que estiver dirigindo. Porque os Guanacos, eles ficam bem na beirinha da estrada. E muitas vezes não dá pra saber o que ele vai fazer. Então, na maioria das vezes, eles fogem ou ficam parados. Mas já teve vezes que eles atravessaram na frente do carro. Né? Então tem que ficar muito atento quando tiver assim Guanaco na estrada. Principalmente muito na beira. Porque eles são bem imprevisíveis. E causam acidentes feios, viu gente? Além de matar o Guanaco, ele acaba... Nossa! A gente já viu carros assim destruídos. Né? Por ter batido no Guanaco na estrada. É isso. Você nunca ouviu falar Guanaco? É o primo da Lhama. É um parente da Lhama, hein? É um parente da Lhama. 27 quilômetros, pessoal. E agora tá nevando. Caiu uma neve, ó. Vocês tão vendo aí. Começou de novo. Eu tô meio na dúvida se é chuva, se é neve. Não, não. É neve. É neve, né? É neve, é neve. Opa! É neve. Agora parece que tá um pouquinho mais fininha. Sim. Não é neve, sim. Não sei se a gente já falou aqui, mas ontem nevou no centro de Ushuaia. É. Né? Então é provável que a gente pegue tudo branquinho. Não. Vai tá tudo branquinho. A cidade acho que não, né? Porque derrete rápido, fica tudo cúmido, né? Mas as montanhas... As montanhas, com certeza. Tudo branquinho. Mas não sei se é algum pedacinho ou outro da cidade. Não sei. De repente, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Acho que aqui é o centro invernal do Ushuaia, não. Não, mas aqui é uma estação de eski, gente. Ah, o Cerro Castor. Aqui é o Cerro Castor, bem famoso. É uma estação de eski que só funciona no inverno, né? É, claro. E... Esperando que o sol tá bem distante ali atrás. Pessoal, aqui a gente tá passando agora o Cerro Castor. Isso aqui é uma estação de eski, né? Que só funciona no inverno. Vocês vão ver aqui o teleférico, né? Bem em cima aqui, depois desses túneis. E aí, eu vou ver aqui. vocês não estão vendo aí mas vários trechinhos aqui da estrada a gente passa assim e tem vários riachos correndo descendo da montanha que é tudo água de degelo tudo água de degelo que fica descendo lá das montanhas tudo está nevando tudo tem neve tudo tem neve o que é isso? está ameaçando um sol aqui na frente? tá certo isso? produção aí é melhor que esperado para exemplificar para você o que a gente falou porque aqui pode fazer todas as estações do dia no mesmo dia todas as estações do ano no mesmo dia eu estou tentando estou tentando que eles se aproximem só está o Gilson e o Rio aqui atrás bom, já que vocês pediram está aí encomendada a neve já está vindo fininha mas está e Gilson a gente está tentando também o sol você está vendo ali que ele está tentando aparecer paraca, chegar em Ushuaia final de novembro com neve o que é isso? é um privilégio é um privilégio você só encontra aqui na expedição paz, amor e viagem tudo encomendado até parece gente, isso aqui foi um privilégio mesmo um presente presente olha isso que coisa linda a Lu vai gravar uns stories aqui para o Instagram agora e faltam 22 quilômetros a gente chega em Ushuaia e olha que presente chegando com neve está nevando está nevando está nevando saiu o solzinho olha isso nossa gente que presente e olha agora nesse exato momento estamos gravando um vídeo na íntegra dessa estrada isso também vai dar 100 quilômetros faltam 22 mas esse vídeo vai ter 100 quilômetros até chegarmos em Ushuaia para você que quiser conhecer a estrada na íntegra desde Toluim que é lá 100 quilômetros de Ushuaia até chegar em Ushuaia que é o trecho mais bonito dessa estrada aqui logo logo está disponível lá no canal para você assistir esse vídeo lindão que está sendo quase finalizado agora em breve em breve e é isso gente aqui a gente estava gravando uns stories para o Instagram então já vou até aproveitar e falar quem não segue a gente ainda no nosso Instagram já comece a seguir por favor faz amor de viagem no Instagram também faça sim faça sim faz amor de viagem o que é que a gente é? mas assim ó só segue a gente lá só segue a gente lá se você quiser ver coisas boas energia boa lugares bonitos e também acompanha um pouquinho da nossa vida da nossa rotina realidade né nossa realidade né realidade então a que eu quero dizer com coisas boas é que é good vibes good vibes 99% de coisas boas às vezes tem um terreno em outro que faz parte da viagem mas que também depois vira coisa boa mas que vira coisa boa vira história pra contar vira experiência mas tá bonito esse terreno lateral também ó tá meio vermelho aqui parece isso é a tulva tulva lembra da tulva tulva husky park isso aqui gente é um lugar que eles criam aqueles cães husky siberianos sabe eles criam aqueles cães e eles criam e adestram esses cães pra eles puxarem aqueles trenós sabe tem quem ame tem quem odeia esse tipo de coisa quem critique mas faz parte aqui da cultura da tradição aqui do lugar enfim eles tem esse negócio enfim tem isso aí se é bom ou se é ruim não cabe a mim dizer ou agora a neve tá mais grossinha olha que beleza gente olha é legal parece que ela vem bem assim só que ela é tão levinha tão levinha que não faz barulho não faz nada 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 caraca será que a gente vai pegar neve no centro de Ushuaia hoje fora da previsão assim tomou tomada seria legal pegar no centro seria lindo seria muito legal no portal já pensou a gente chegar ali no portal né vamos no portal eu tenho uma chance tá porque a gente tá 17 km relativamente perto esse 19 km que tá até o centro olha o chão que lateral tudo branquinho tudo branquito e até curiosidade sobre a neve né nossa o pessoal falava mas eu não acreditava muito falam que quando tá nevando não tá frio e tal é verdade né hoje nevou e assim tava tranquilo não pode sair frio tudo bem que lógico a gente saiu com o povo com o casaco e tal mas o vento é mil vezes pior aqui começa a trilha da Laguna Esmeralda é daqui que sai a trilha aqui é o estacionamento na direita e a trilha sai daqui aí aqui na frente são motorhomes irmãozinhos já deve ter dado aí uma hora de vídeo primeiro deu meia hora agora deu mais tá dando mais 32 e a gente ainda tem 18 minutos pessoal até chegar se esse caso aqui na frente permitir né porque eles estão a 40 por hora 18 minutos é o que tá aqui no nosso GPS mas temos ainda 17 quilômetros nossa tem uma fila quilométrica de carro lá atrás tem? tem nossa tô com um soninho já 8 horas da noite 8 horas e pra quem não sabe né quando a gente vai passar a fronteira pra sair da Argentina entrar no Chile o Chile é muito rigoroso com as coisas então assim você não pode ter várias comidas no carro não pode ter um monte de coisa então tá todo mundo meio que com as geladeiras vazias sabe tipo armários meio vazios porque a gente vai chegar aqui e fazer uma compra né e tal então a ideia hoje a gente na verdade vai sair pra jantar todo mundo e amanhã fazer mercado e depois ficarmos tranquilos no nosso camping e aí começarmos os passeios que vocês vão ver aqui nos vídeos futuros do canal nos próximos vídeos aqui a gente fica uma semana praticamente com o grupo então dá tempo né de descansar de relaxar de ir pro centro fazer passeio né então é um período bom assim que a gente tem pra fazer tudo isso aqui que a gente tem Não tem o seu nome mesmo, esse IC que tem aqui, famosão. Não, tá falando de Olívia, né? É, IC, não, Olívia. Tava tentando lembrar o nome. Bootser, Lívia, pode ser. Judei. Pode ser. Tô com esse nome na cabeça, né, com certeza. Acho que não é esse aqui ainda, mas é ali bem na entrada do Mutfairo. Monte Olívia, isso aí. Ah, boa. Deixa eu ver como é que tem, ó. Nossa, cara. Sério, deve ter uns 100 carros aqui pra trás. Sério? É o Motorhome ali na frente que tá segurando. Nossa, que felicinha, gente. Nossa, tá um mix de emoções aqui. A gente tá muito feliz de estar chegando. Cansados da estrada, mas ao mesmo tempo realizados. É um mix mesmo, porque o cansaço de um lado tá batendo. Mas por outro... A emoção de estar chegando é... Adrenalina, né? Tá bem... É, tá bem mix mesmo. E assim, gente, a gente tem consciência, né, do tamanho da responsabilidade, que é conduzir vários casais, né, várias pessoas junto com a gente pelas estradas, pelo caminho, trânsito, enfim. Então a gente tem essa noção, né? E a gente lida muito bem com isso, porque a gente se prepara muito bem pra viagem, né, pra tudo que vai acontecer. A gente conversa bastante com o pessoal, a gente fica muito junto, muito perto, muito próximo. O tempo todo conversando, aproveitando, fazendo churrasco, fazendo papo sobre a vida, falando sobre a viagem, então é uma troca, assim, nossa, não tá nem pra explicar de tão maravilhoso que é a proximidade que a gente cria com as pessoas que estão aqui com a gente na expedição, né? Mais um cortezinho pro vídeo não ficar gigante. Pronto! Ó, e vou até contar mais uma curiosidade aqui pra vocês, que inclusive é um lugar que a gente vai visitar com o pessoal do centro da cidade, que é o presídio, né? A cidade aqui de Ushuaia, ela começou, eu acho que a partir de... do século... da metade do século XX, mais ou menos. A gente até escreve aqui na tela. E aí, os presos da Argentina como um todo, eles eram enviados aqui pra essa região. E aí, esse presídio tá no centro da cidade. A cidade começou a ser construída ao redor do presídio. Tem, inclusive, um outro passeio, que é o Trem do Fim do Mundo. Porque os próprios presidiários, eles construíram, eles traziam, né? Tudo do presídio pra lá, enfim. A cidade, ela foi criada por causa disso, por causa desses presos. E aí, depois de um tempo, lógico, né? Foi desabilitado esse presídio, a cidade continuou crescendo. Mas esse início da cidade também é bem curioso nesse sentido. E aí, depois de um tempo, lógico, né? Uma coisa curiosa aqui do Shoya, gente, vocês estão vendo. A gente tá no meio de um monte de montanha, nevada e tal. E, de repente, chega ali na cidade e ela se abre, assim, na beira do mar. O Shoya tá na beira do mar, né? Não tem praia, porque é uma região onde o mar é muito profundo, né? Que é o famoso canal de Beagle, inclusive. Mas tá na beira do mar. Então, é por isso que a gente fala que é o mito da Patagônia também, né? É um resumo, porque até Martem... E aí... E aí... Nossa, tem um pessoal acampando em barraca ali, aqui é um camping municipal também, aqui é o Rio Olívio, é um campingzinho municipal, tem uns cavalos aí, chegando gente, menos de 10 quilômetros já, menos de 10 quilômetros, nossa, ó pessoal, tá passando um filme na cabeça agora hein, quantos mil quilômetros rodamos até aqui e agora não faltam nem 10, estamos chegando, e antes de mais nada, eu e a Lu agradecemos imensamente vocês pela confiança, e de a gente poder estar junto com vocês nessa realização desse sonho de todos aí, viu? Agradecemos o meu avô, e subiu 834 quilômetros em casa, subiu meu nome aqui em nome da baixa também, nós é que temos de agradecer a pouco para a carota que surgiu, sem essa exposição eu acho que não conseguiria, eu não conseguiria, não teria coragem de vir, e nada melhor do que estar rodeado de azeite, quem que abre para coisir Ushuaia, muito obrigado em meu nome, em nome da baixa, a você Rodrigo, a você Vô. Vocês vão fazer a gente chorar assim, hein? Não, não pode, não. são pessoas especiais, eu falo que vocês são meus filhos adotivos, meus filhos do coração, e a gente agradece por essa oportunidade, por esse carinho de dar, porque vocês têm por todos nós, é muito gratificante, e estou em companhia de todos vocês, meu amigo. Nós somos essa família maravilhosa, e Deus também foi, até aqui eu me atendeu, amém Cris, muitíssimo obrigado, viu, é uma honra estar aqui com todos vocês, só tá começando, só tá começando, ah é, e a Lu lembrou uma coisa aqui, só tá começando, viu gente, nós estamos chegando agora, é a partir de agora que começa, ai, ai, ai gente, que incrível isso aqui, viu, que incrível que isso, o primeiro episódio é só, que uma coisa muito legal, é que nós né, estamos abordados e até aqui no Life сторroom, vidro, setor, de aumento, e a gente tem um prazer enorme e você é até novos amigos do grupo e você é bonitinho todo obrigado Gilson, obrigado vocês são essenciais para o nosso crescimento para o nosso trabalho e para a nossa vida vocês não tem ideia do quão importante vocês são todos vocês porque a gente não pode nem falar a gente não pode nem falar que a gente está trabalhando porque isso aqui não é um trabalho é uma benção, é um privilégio então a gente só tem que agradecer mesmo e olha aqui o que está surgindo vamos encostar os carros chegamos galera bem-vindos ao Ushuaia gente, que emoção pessoal, é com essa imagem maravilhosa que a gente se despede de vocês aqui muito obrigado por esse caminho todo espero que vocês tenham gostado gostou deixa o like, se inscreve no canal tamo junto você acompanha os próximos vídeos e conhece o Ushuaia com a gente sempre com muita paz com muita amor e muitas viagens beijo gente beijo tchau gente tchau pessoal tchau pessoal tchau pessoal tchau 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 Oh my love, remember you're always enough Hold on and never give up, you're never alone Wherever this life goes Wherever this life goes Take your heart and love through the years Live your life free of fear Through all of the laughs and every tear I never would have thought we'd make it here Please know, wherever this life goes This will be your home You're never alone Oh my love, remember you're always enough Hold on and never give up, you're never alone